A festa do Morro da Conceição começa amanhã, mas diferente de anos anteriores, a programação será exclusivamente religiosa e também não haverá as tradicionais procissões. Mais de mil voluntários vão estar aqui a partir de amanhã até o dia de Nossa Senhora da Conceição. Amanhã será a abertura com Dom Lima cedo, às 19 horas, e a partir de domingo nós teremos cinco missas diárias e a novena perpétua, a novena solene. Nós teremos de seis da manhã, nove, meio-dia, quatorze horas, dezesseis horas e às dezenove horas a novena solene. São 116 anos de festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, mas nunca com tanta diferença. A pandemia do novo coronavírus fez com que um pedido nunca imaginado fosse feito aos fiéis, que eles evitem vir até aqui no dia 8 de dezembro. Esse ano é um ano atípico e a gente precisa compreender. Então, durante a semana, com certeza, será mais tranquilo para você vir ao santuário, pagar sua promessa e voltar para casa com segurança. Aqui dentro do santuário, o número de devotos vai ser controlado e para que a ventilação circule, as portas do santuário foram retiradas. Os assentos estão sendo demarcados para cumprir a distância segura e tem álcool e pias por todos os cantos. E os fiéis não devem esquecer de vir com máscara de proteção e ficar com ela sempre. Outra mudança acontece nos velários. Os velários, esse ano, serão interditados, cercados com voluntários que acenderão a vela dos fiéis, dos devotos de Nossa Senhora. Além das mudanças na estrutura do santuário e na organização para receber os devotos em número reduzido, a pandemia fez com que a organização suspendesse vários eventos tradicionais aqui na Festa do Morro. Esse ano não vão ter as procissões de abertura e encerramento. E a programação cultural que acontecia aqui do lado de fora do morro também teve que ser suspensa. O confessionário também vai estar fechado esse ano. E as missas vão ser realizadas dentro da igreja, mas com transmissão ao vivo pelo canal do Morro da Conceição no YouTube. Obrigado. Obrigado. Obrigado.